Música 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 Esta Música Uma flor em vez de flor Que seu amor Que não te vinha em torno Foi cair No chão Vem O foco nesse o beijarão Que tem que ser o amor Que tem a minha voz de fim Que tem o roninho da deslizade Que tem a minha voz do amor Que tem o amor e que tem o calor Aqui estou dozinho verde a cor Seja depois do ou Longe demais Longe demais Dozinho verde a cor Que tem o amor Que tem o roninho da deslizade É só, meu velo e sol Não foi um beijaco Seu amor E não tive nenhum tono Foi caída no chão E ficou E não choveu de afão E tomou E não tive E foram lindas de jade E não tive nenhum tono E achou E não tive nenhum tono E não tive nenhum tono E não tive nenhuma Mãe demais, lá de mim o velhão, sempre amou, o dia amanheceu, 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 o dia amanheceu,